Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu trago hoje é daquela marca que eu gosto tanto, aquela marca que muita gente gosta, que é a Adidas. E é uma luva também muito popular, uma luva que vende bastante no Brasil. E eu vou mostrar pra vocês hoje a Predator League. Essa luva pessoal é uma luva da linha intermediária da Adidas, mas ela tem muitas características de uma luva profissional. E é tudo isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Começando aqui pela embalagem. A embalagem dela nessa caixa é exatamente igual as luvas top de linha da marca. Vem aqui nessa caixa, bem protegida. É uma caixa que na verdade não serve pra nada. Eu não gosto de luvas que vêm em caixa. Eu prefiro aquelas luvas que vêm na tradicional bolsinha de nylon. Mas tudo bem, vamos abrir aqui e conhecer essa luva. Aqui está galera. Muita gente pediu pra mim aqui no canal. E pela primeira vez eu estou trazendo uma luva da Adidas, da linha League. Tá bom? Vamos mostrar pra vocês nos detalhes a luva agora. Vamos começar aqui analisando o dorso da luva. O dorso é feito em uma peça única de látex natural. Tá? Com várias linhas, né? Ele tem linhas de ergonomia aqui no dorso. Tem essa cor aqui prateada, né? Ele é pintado com uma cor prata. Fica bem bonita. Tem esses detalhes vermelhos e a logo da Adidas aqui. E a logo da Predator também. Aí a gente pega a cinta. Ela é uma cinta simples, né? Em material sintético. Uma cinta simples, porém efetiva, boa. Tem um ótimo velcro. Fecha direitinho. Tem aqui uma munhequeira elástica de excelente qualidade. Como todas as luvas da Adidas. Vamos falar da palma agora. A palma, como vocês podem ver, ela vem no corte negativo. Ela tem um tecido entre os dedos. Certo? E ela utiliza o látex de 3,5mm, chamado URG 3.0. Pra quem não sabe, a Adidas tem uma hierarquia de número de palmas que começa no 1.0, que são as luvas usadas pelos goleiros top. Os goleiros profissionais top. Os top brasileiros, os top da Europa utilizam o látex 1.0. Depois vem o látex 2.0, que é o látex que eu mais gosto, porque ele equilibra um grip e durabilidade de forma incrível. Tá? O 2.0. E aqui a gente tem o 3.0, que seria o látex super soft. Certo? Muitas marcas consideram o super soft um látex profissional. Eu considero ele um látex semi-profissional, mas mesmo assim não deixa de ser um ótimo látex. É um látex muito bom também, tem bom grip e boa durabilidade. Então é uma luva que tem uma característica bem legal, uma construção bem feita. É uma luva que tem conforto, porque ela é toda de látex. Então não vai deixar você na mão. É uma luva que vai te atender, principalmente porque ela custa pouco. O valor dela é bem baixo comparado com os modelos profissionais. Então eu diria que tem um custo-benefício muito bom. Eu vou calçar a luva, vamos ver como ela fica. Muito bem, já estou aqui com a minha Adidas URG 3.0, modelo League. Olha só galera, essa luva aqui é tamanho 10. Como vocês sabem, eu uso 9. Eu diria que ela ficou até boa. Eu conseguiria usar tranquilamente ela assim. Porque é uma luva em corte negativo, normalmente elas tem a forma mais justa. Mas se você usa 10, você também pode pegar ela, porque vai funcionar também do mesmo jeito. Mas eu gostei, é uma luva que tem conforto. E eu vou fazer aqui um pequeno teste de grip para vocês verem. Muito bem, olha só galera, essa luva aqui não tem lavagem. Eu sempre falo para vocês lavarem as luvas assim que vocês comprarem ela antes de jogar. Porque ativa o grip e a luva fica muito melhor. Então eu vou fazer um pequeno teste aqui, mesmo sem lavagem. Olha só, ela já tem gripe. Mesmo sem lavagem. Mas conforme você vai lavar, ela vai ficar ainda melhor. Bem, aí vocês me perguntam, aonde eu compro essa luva? Infelizmente, essa aqui eu acabei de vender, era a última unidade que eu tinha na nossa loja. Eu jogo no gol.com.br. Mas constantemente a Adidas Brasil, ela traz essa luva e coloca a venda lá no site da Adidas. Tá bom? Então vocês fiquem ligados, se vocês encontrarem também pelo Mercado Livre, encontrarem em outros sites, vocês podem comprar porque a luva vale a pena mesmo. Beleza? E aí, gostou da Predator League? Então deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal e comenta aqui embaixo também o que você achou. E é claro, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!